E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, mano, novamente, outro unboxing aqui, de outra coisa que a GearBest me mandou. Dessa vez é uma parada mais simplesinha. O que é isso aqui? Bluetooth Speaker. Cara, isso aqui é um alto-falantezinho Bluetooth. Eu tava realmente precisando de uma parada aqui desse jeito. Vamos ver de qual que é. Tem uns papelzinhos aqui, nada a ver. Manualzinho, explicando as paradas, como é que funciona, beleza. Tem um cabinho USB aqui pra carregar, provavelmente, né? E temos aqui a bendita caixinha. Hum, que cheiro bom, cheiro de coisa nova. Mano, olha que bonitinha, velho. Caraca, como assim? Tem um botãozinho de ligar aqui. Eu imagino que seja só isso mesmo. Você só liga ela e já mete bronca. Eu não sei como é que é a qualidade do som dela, mas eu imagino que seja tranquilo. Gostaria muito que ela tivesse uma entrada P2, porque, normalmente, eu uso a entrada P2 pra pôr no monitor. Porque meu monitor não tem alto-falante, então eu pego um cabinho P2, assim, ó. Conecto numa caixinha e conecto no monitor. Mas, infelizmente, ela não tem. Então, cara, isso aqui é mais pra, sei lá, velho, rolezinho. É uma coisa meio emergencial mesmo, saca? Vou ver se eu consigo testar aqui a potência dela pra ver como é que é. É, gente, não consegui. Mas eu imagino que ela tem que carregar aí algumas horas, entendeu? Eita porra! Ligou, viado. Olha só, consegui conectar essa bagaça, velho. Vamos pôr uma musiquinha de leve aqui. Opa, essa aqui não, essa aqui não. Essa aqui tem direitos autorais. Calma aí. Ó. Eita porra! Cara, é muito alto. Eu tô impressionado. Que viagem é essa, velho? Nossa, eu tô muito impressionado. Cara, ela, no máximo, ela nem chega a dar aquelas distorcidas estranhas, saca? Ainda fica tranquilo. Caraca, mano. Que loucura. Nossa, gostei demais. É, gente. Se eu não recomendava antes, agora eu recomendo, viu? Gostei demais isso aqui. Gente, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever aí no canal. Faz um favor pra mim, mesmo se você não tiver interesse nessa caixinha, vai lá no site da Gearbest. Dá uma olhada nos produtos lá. Clica no link aí na descrição que vocês já vão estar me ajudando demais. Mesmo se você não for comprar nada. Só vai lá pra dar uma olhada, mesmo que você já vai me ajudar. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.